Música Eliseu Rodrigues foi pra cima e mandou um recado forte, varões e varoas Se liga nos falsos profetas e nas coisas engraçadas e inusitadas que tem surgido nas igrejas, varões e varoas Música Esse é o profeta dos superpoderes, varões e varoas Vocês conhecem o painel das revelações, varões e varoas? E olha que eu já tinha muita proposta amigo, quer ser famoso, eu te dou um painel, tu vai lá pesquisa nomes E sabe que hoje tem essas coisas, e eu falei não, se for de Deus o Senhor vai me usar e hoje Vocês conhecem a expressão cair no mistério profetas? Eu vos apresento a expressão despencar no mistério É o que? Música 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 Varões e varoas, as crianças já estão crescendo com a noção errada do que é ser um varão de Deus Oh meu Deus do céu, meu Deus, essa prova vai ter fim Anabá, me tá cantando, taracalabá, tududum, 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 tududum Ojo quebede, mozer não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê, ojo quebede, mozer não vai morrer Eu já vi sal grosso em tudo profetas, menos na igreja Música 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 Esse profeta está aqui para provar que existe gente mal educada em tudo quanto é lugar, até no mistério. A varoa queria ir para o ciclo de oração de um jeito diferente, profeta, mas a varoa não vigiou e acabou acontecendo isso. O apóstolo está mudando de significado, agora passou a significar palhaço. Se liga no apóstolo, Joma. Joma, é pecado tocar trombeta de vez em quando? Ô Tiringue, depende da trombeta que você está falando. No lugar aí não era trombeta não, era violão que tu quis falar. Olha aí o mistério. Mas vou deixar a trombeta. Mas que tu quer tocar trombeta, varão? Eu, hein? A trombeta tocou e agora quem ficou? Elane Martins, vem aqui ver isso aqui. Elane Martins, mostra a tua fase. Olha essa pergunta aí. Eu, hein, varão, trombetudo? Para de graça que essa trombeta está toda enferrujada. Tu vai tocar o quê? Varão, são meus olhos, ou Jesus teve que transformar a água em vinho de novo? Eita que os varões do casamento queriam se embriagar mesmo, hein, profeta? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Neste momento, meu Deus, pela fé do Teu Espírito Santo, todos que estão em casa vão ver a transformação na sua vida, meu amigo e minha amiga. Você vai receber a mesma transformação, meu Pai. Assim conforme o Senhor um dia transformou aquela água em vinho, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha transformar essas águas em vinho. E no momento desta transformação, que o Teu poder, meu Pai, venha transformar o casamento, a família, a vida desta pessoa que tanto precisa do milagre, meu Pai. Meu Deus, toca neste momento. Vou falar minhas mãos, meu Deus, vai tocando nesta água. Que o Teu poder, meu Pai, vai tocando, meu Deus, sobre a vida deste povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pode cantar de volta, meu Deus, em nome de Jesus. Depois de nadar 15 horas seguidas, agora o apóstolo Valdemiro teve que lutar contra jacarés profetas. Fala aí, ô Valdemiro. Fala, seu peixão, o que você quer saber hoje? Conta uma história aí sinistra aí, que só acontece com o Valdemiro. Eu vou contar uma história pra você e você vai ver. Você vai ficar de cabelo em pé. Ficar de cabelo em pé é o seguinte, né? Eu tava na África, né? Na África, não é nada. E aí, você sabe que lá é calorito, né? Falei, ó, eu vou banhar no lago, né? E lá era cheio de crocodilo, jacarés. Mentira, moça. É verdade. E aí, eu seguido, eu fui pra água, chegou lá, o jacaré me atacou com a boca. Aí, eu entendi luta, com certeza, eu entendi luta corporal. Dá licença, que eu tô falando, demoniado. Eu entendi luta corporal com o jacaré e rasguei a boca dele no meio. Eu rasguei a boca do jacaré no meio. Isso é verdade. E eu levei a carne do jacaré pra casa, inclusive eu dei um clipe pro Marcão. Eu dei dois cliques de carne do jacaré pra ele. Eu tô comendo jacaré até hoje, só que eu dei sem dormir, sim. Em meio a tantas heresias, é importante que a nossa visão esteja sempre focada na vida, profetas. Pois hoje em dia, essas profetadas podem vir de qualquer lugar. Se liga no recado forte do pastor Eliseu Rodrigues e vai desviando dos falsos profetas, varões e varoas. Estamos em guerra. A batalha espiritual é uma realidade que não podemos ignorar. O inimigo tenta nos desviar da verdade, lança dúvidas, distorce as escrituras e nos leva a crer em falsas doutrinas. Porém, temos em nossas mãos uma arma poderosa, a palavra de Deus. Quando mergulhamos nas escrituras, conhecemos a verdade e nos tornamos imunes às heresias que tentam nos enganar. A palavra de Deus é uma espada afiada que nos capacita a discernir o certo do errado, a distinguir a verdade do engano. Além disso, a palavra de Deus nos fortalece espiritualmente. Ela nos lembra de quem somos em Cristo, das promessas que temos e nos conduz à intimidade com o Senhor. Ela nos capacita a resistir tentações, a vencer o mal e a perseverar na fé. É fundamental estudar a Bíblia diariamente, meditar nas suas verdades e aplicá-las em nossa vida. Só assim estaremos preparados para enfrentar as heresias que surgem ao nosso redor, fortalecendo nossa fé e testemunhando o poder da palavra. Segundo de Paulo, Atimóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, nos alertam sobre a importância de sermos fiéis. Paulo disse que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e, com conselhas nos ouvidos, financiariam seus próprios mestres. Estes recusariam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Não permitamos, irmãos, que isso aconteça conosco. Busquemos a verdade nas Escrituras, estejamos vigilantes e firmes na nossa fé. Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, varões e varoas. Vamos ler a Bíblia, se ligar na palavra dos profetas, de Jesus e dos apóstolos e orar, profetas de Deus. Se os varões e as varoas ficaram até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, profetas de Deus. Deus abençoe os varões e as varoas. Até amanhã!